Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um estúdio vlog comigo! Para o estúdio vlog comigo de hoje, hoje vai ter... hoje não né gente, amanhã vai ter prova de história e geografia Tô aqui com um resuminho, não é resumo gente, é as páginas que vai cair e o que vai cair na prova É tudo nesse papel aqui que a pessoa edita lá Aí aqui gente, já tá o resuminho aqui que eu fiz, eu tava lendo as páginas né, que tá aqui ó, as páginas de história Tava lendo aqui, aí eu anotei tudo que eu achei importante, olha Escrevi aqui ó, história e aqui tudo importantezinho, tá vendo? Tudo aqui sublinhado e eu gosto, vou falar pra vocês a técnica que eu gosto de fazer quando eu vou estudar Eu geralmente leio, tipo assim, acabei de ler essa página, sim, acabei mesmo Acabei de ler essa página aqui, aí eu volto lá no texto, onde eu sublinho as coisas que eu achei importantes Depois eu copio o que eu achei importante aqui nesse caderno Aí eu anoto, desculpa gente Aí eu anoto e lá no dia da prova, na escola eu estudo mais, no outro dia eu estudo mais Com o resuminho que eu peguei aqui Mas é isso Agora mesmo nessa página eu copiei essa partezinha aqui que tá em verde, tá vendo? Tá até destacado, que é isso aqui, isso aqui também Então essas coisas que eu sublinhei aqui, tudo eu copiei aqui Agora vamos pra próxima página Essa próxima página aqui, eu vou copiar essa parte até... cadê? Não Essa parte aqui até aqui Então essas duas aqui eu vou copiar Essa aqui não E nem esse trenzinho aqui, só essas coisinhas aqui mesmo que eu vou copiar aqui Então eu vou mostrar pra vocês Gente, já terminei de copiar aquela partezinha que eu falei pra vocês Agora, de nós aqui, tá pessoal? Peraí que eu vou tampar aqui a tela Gente, eu já tô terminando a história Aí eu vou começar a geografia e amanhã eu termino a geografia E já estudo essas coisinhas aqui, todo o resuminho que eu fiz Eu vou ver se eu consegui estudar isso aqui, história agora à noite, o resuminho E eu acho que já é a última página de história, grátis E é isso, gente Vamos continuar lendo aqui e já volto aqui com alguns resultados que eu fiz Falando alguma coisa Gente, terminei tudo, olha isso Tudo aqui, tudo que eu li, show história Terminei, grátis Então amanhã eu já vou até guardar esse livro que amanhã eu nem vou usar ele Porque vai estar o resumo aqui Gente, como eu disse pra vocês, eu já terminei a história E agora eu só comecei só fazendo o título e uma breve negociação aqui E agora eu vou assistir, eu vou terminar toda manhã, gente Pelo amor de Deus, ninguém merece E é isso, amanhã eu vou terminar a estudar a geografia Porque a história eu já terminei E vou ler o resuminho, o resuminho de história que eu fiz E é isso que eu faço, gente, toda vez, quando tem prova Gente, agora eu arrumo essa bagunça Vou lá pra sala um pouquinho Pra ficar assistindo lá, né, com todo mundo E é isso Acho que, gente, já vou finalizar o vídeo Aqui, por aqui mesmo, sabe Porque, assim, eu quero finalizar o vídeo logo E é isso Beijinhos, deixa o like, se inscreve Eu acho que eu vou assim agora, gente Bem, quero ficar conversando com vocês futricão Gente, já tô aqui na sala Tô dando aqui meu resuminho e assistindo Pois é, né Gente, tô estudando aqui, então foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Desse estúdio vlog E se vocês quiserem mais, é só comentar aqui embaixo Beijinhos e tchau Até os próximos vídeos E é isso, gente Que eu faço A minha técnica é essa Que eu faço pra estudar E se vocês gostaram, comenta aqui embaixo E comenta se vocês querem mais vídeos como esse Tchau, gente Eu amo muito vocês Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.